Olá, amores! Bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Alê Soares com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu estarei abordando um assunto que vocês têm muitas dúvidas, né? Que várias de vocês ainda me perguntam. Se é possível estar dando chapinha ou escova no cabelo permanentado a vapor? Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a estar cacheando o cabelo humano, né? Fazendo com que um cabelo liso fique cacheado. Tem pessoas que fazem esse processo de cacheamento com química. Mas eu prefiro trabalhar com os cachos feitos no vapor. Então aqui no canal tem vídeo ensinando passo a passo completo para vocês. E desde que eu postei esse vídeo no canal, né? Já tem algum tempo. Desde então vocês me perguntam se é possível estar escovando ou dando chapinha nesse cabelo. Se vocês querem saber, querem esclarecer essas dúvidas, então peço que continue assistindo o vídeo. Então clica logo no gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E acione o sininho para ficar por dentro de tudo e receber todas as minhas notificações quando eu postar um vídeo novo. Vou deixar para vocês aqui no box de informações o link do nosso curso MegaRé. Para que vocês possam conhecer e ver o quanto bacana está nosso curso. Várias aulas passo a passo. É um curso totalmente online para quem quer aprender MegaRé no conforto do seu lar. E ainda ter o meu suporte dado no grupo VIP, né? Somente para alunas no WhatsApp. Onde eu dou toda a prioridade para minhas alunas conversando diariamente. E eu tenho o maior prazer em tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, amores. Vamos seguir com o vídeo. Então, deixa eu falar para vocês. O que muitas pessoas não sabem, né? É que ao fazer o processo de cacheamento, vocês estão fazendo com que o cabelo que era de uma textura lisa, né? Ele vai estar saindo da sua textura natural para uma textura artificial. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que como o cabelo não nasceu cacheado, ele foi assim, estimulado, passado por um processo para ser cacheado. Então, realmente, se você usar chapinha ou secador, vocês vão estar fazendo com que ele vá voltando para a origem, né? Para a textura original desse cabelo. Então, não é indicado estar fazendo escova e chapinha em um cabelo permanentado a vapor. Vou falar para vocês que algumas pessoas, né? Algumas clientes minhas, já chegaram a alisar o cabelo, né? O cabelo que foi feito o cacho no vapor. Porém, aconteceu que o cabelo foi se abrindo, os cachos ficaram mais abertos. Então, o que é que isso significa? Significa que se você fizer um processo de cacheamento correto, o cacho bem feito, aquele cacho bem bonito, do jeito que você queria, então não tem por que mexer e ficar dando escova. Até porque se você quisesse um cabelo liso, você deixaria liso, não é mesmo? Eu sei que a gente realmente, às vezes, quer mudar, mas tem que ter em mente que um cabelo, né? Que era liso e se tornou cacheado, ele vai ter uma tendência a voltar a ser liso se você ficar escovando e dando chapinha. Então, o que é que acontece? O cabelo, né? Que você fez totalmente bem feito, aquele cacho bem bonito no vapor. Se você der chapinha, devido que os cachos dele vão se abrir, você vai ver que a cada vez, né? Que você vai fazendo a chapinha ou escova, os cachos vão ficar cada vez mais abertos. Até chegar o momento que o cabelo vai perder os cachos. Porém, ele não vai voltar, né? Para a forma original que ele era. Ele não vai ficar mais aquele liso, aquele bem liso de quando você adquiriu o cabelo. Ele vai ficar estirado no aspecto de um cabelo crespo, quando é relaxado. Essa também é uma dúvida, né? Que muitas de vocês já vieram a mim para estar me perguntando, né? Se quando o cabelo que fez o permanente é alisado, se ele volta à textura natural. E já a minha resposta, né? Deixo aqui que não. Ele não vai ficar mais liso como ele era. Ele vai ter aquele aspecto de um cabelo crespo, relaxado, né? Escovado. E por outro lado, se vocês fizerem um permanente, né? Um permanente é vapor mal feito. Aí já digo a vocês que não tem jeito. Vocês vão realmente alisar e vão perceber que o cabelo vai ficar todo estirado. Os cachos não vão durar. Confesso para vocês que eu já utilizei um cabelo no vapor, né? Os cachos feitos ao vapor por muito tempo. Utilizei por uns 6 meses seguidos, sem ao menos precisar refazer os cachos. Porque os cachos ficaram realmente bem definidos. E eu não utilizava nenhum tipo de alisamento, né? Chapinha, secador. Então os cachos duravam demais. Então para aquelas pessoas que acham, né? Que vão fazer um permanente a vapor. E daqui a um mês vai precisar fazer novamente. Então já adianto que não. Se você fizer os cachos bem feitos e evitar chapinha, secador, esses tipos de alisamentos. Realmente o cacho vai durar bastante. Então eu deixo aqui para vocês uma dica. Se você gosta de cabelo liso, adquira um cabelo liso. E quando quiser, preferir, faça um processo de babyliss. Porque assim você vai estar podendo mudar de visual quando quiser. Mas se você optar em comprar um cabelo liso. E tá fazendo o processo de cacheamento, né? De permanente a vapor. Ou tenha em mente que você vai ter que deixar de lado a sua chapinha e o secador. Se você quiser, né? Manter o seu cabelo bonito, cacheado por muito, muito tempo. Tá bom? Então é isso, amores. Essas foram as minhas dicas de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já deixa o gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Se você vem aqui e me assiste e já sai. Já peço que você fique aqui comigo para assistir novos vídeos, né? Que eu sempre estou postando aqui no canal para vocês. Então já se inscreve e aciona o sininho para receber todas as minhas notificações no seu dispositivo. E deixo aqui o meu grande convite para você fazer parte do meu curso MegaRé. O curso muito completo. Bastante técnicas de MegaRé para vocês. Várias videoaulas super detalhadas. Do início ao fim. Aplicação do cabelo. Acabamento e tudo mais. Então venha fazer parte do nosso curso. O curso está bem bacana. Venha fazer parte do meu grupo de alunos no WhatsApp. Onde dou prioridade aos minhas alunas. Respondo diariamente as dúvidas que elas têm. E realmente amo o que faço. Amo compartilhar meus conhecimentos com vocês. E é um grande prazer poder ajudar cada uma de vocês cada vez mais. Então deixarei aqui no box de informações. O link do nosso curso MegaRé para vocês darem uma conferida, tá bom? Então amores, beijotes, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.